As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para os médiuns de manifestação inteligentes, para aqueles, sobretudo, que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não comparecem dominadas por toda a presunção de infalibilidade. Isso, gente, esse parágrafo é de suma importância para nós. A reunião de estudo. Nós temos a reunião mediúnica, mas quem chegou à reunião mediúnica, que é uma reunião restrita, ele passou antes pelas reuniões de estudo. Mas isso não quer dizer que ele esteja imune de participar de novas reuniões de estudo. É lógico e é natural que ele deve compartilhar com seus colegas que estão agora iniciando suas experiências, suas possibilidades, os seus conhecimentos. Então, a reunião de estudo deve ser constante. Todos nós devemos estar sempre estudando, mas não é deixar de ter reunião mediúnica para o estudo. A reunião de estudo é uma reunião à parte à reunião mediúnica. Reunião mediúnica é uma coisa, reunião de estudo é outra. Tirar a reunião mediúnica para fazer reunião de estudo é abrir brechas para complicações para a casa e para os médiuns. Constituem um dos grandes tropeços da mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem iludir-se de muito boa fé com relação ao mérito do que alcançam e facilmente se concebe que os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas se ligam, se lidam com o cego. Pesado, não é? Então, a gente vê que a questão da obsessão, da fascinação, ela vai estar sempre presente nas nossas possibilidades. E quando nós vamos falar em buscarmos nos aperfeiçoar, em buscarmos aprender a doutrina, nós temos que começar a entender um conjunto de fatores. Nós precisamos começar a entender um conjunto de situações que nos levam a estar em condições melhores para nos proteger dos espíritos levianos, dos espíritos inferiores, dos espíritos maus. E isso é o quê? A reunião de estudo. Mas nós temos que comparecer à reunião de estudo como aquele que quer aprender, não com a presunção de sermos infalíveis, porque aí nós já começamos a cair. A doutrina é para nós a luz, a doutrina espírita é para nós o farol que nos aponta o rumo, que nos dá o norte para melhor seguirmos na direção do infinito que nos conduz ao Pai. Mas para isso exige um esforço, o esforço da vigilância, o esforço da oração, o esforço do trabalho e também do estudo edificante que nos leva a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar para uma manhã cheio de realizações de luz e de paz. E Kardec fala que os espíritos enganadores lidam melhor do que aqueles que são cegos. Não cegos por não ter a vista, cegos por não saber, não quererem ver a realidade espiritual, não quererem entender a filosofia espírita e não quererem compreender a responsabilidade que marca a sua existência ao longo da vida. Por essa razão, é que afastam o seu médium de toda a fiscalização, que chegam mesmo, se for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, conseguem, sem dificuldade, levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Aí o médium está numa casa, começa a tomar atitudes desagradáveis, é orientado, ele sai. Procura outra casa, onde vai tentar se impor, vai tentar se colocar como pessoa de destaque. E aí as pessoas se agradam daquelas ideias e ele cai, como diz o ditado popular, igual um patinho. Ele vai cair. Por quê? Se ele tomou aversão de quem quer, qualquer pessoa que possa fiscalizá-lo, se ele tomou aversão de qualquer um que possa esclarecê-lo, se ele tomou aversão a quem quer trazê-lo para o grupo de estudo, para a confraternização, para o acompanhamento do grupo, ele está se complicando. E essa fascinação vai ocorrer sem as dificuldades que ocorreriam se ele estivesse sendo dentro de um grupo que procurasse esclarecê-lo, que procurasse orientá-lo. Então os grupos têm que trabalhar no sentido de procurar orientação, de procurar esclarecimento e de procurarem se fortalecer intimamente para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, os espíritos, se você se isola, os espíritos vão fazer você aceitar tudo o que eles querem. Vão querer impor e isso da forma que eles acharem que é melhor. Portanto, a nossa necessidade do grupo coeso, amigo e unido. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. Se o médio se isola, é um grande perigo. Tem uma frase do Buda que eu já disse em estudos anteriores, que você deve agradecer sempre aos seus inimigos por apontarem seus erros. E ter muito cuidado com seus amigos que só te elogiam. A frase é mais ou menos assim. Porque quando você tem alguém que te aponta os erros nessa vida, você se corrige para chegar melhor no plano espiritual. Mas por outro lado, se a pessoa só te elogia, só te elogia, só te elogia e não aponta os seus defeitos, você os levará contigo sem se aperceber deles. Valorizemos aqueles que nos apontam o dedo, que falam você tem esse problema, tem esse, tem aquele. Valorizemos aqueles que trazem para nós questões que às vezes nós nem sequer pensaríamos sobre elas. E a partir desse momento, nós vamos começar a abrir o leque do nosso entendimento para caminharmos com segurança, para caminharmos voltados para as realizações sublimes do Espírito. O único meio para o médium de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes que, apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e façam perceber o que por si mesmos eles não possam ver. Então, o primeiro passo, nós temos que procurar olhar para dentro de nós mesmos, nós temos que procurar olhar para como nós estamos agindo, mas a gente vai sempre, nós não seremos bons fiscais de nós mesmos. Então, que a gente tenha uma pessoa amiga de confiança, que gosta de estudar doutrina espírita, ou que faça parte do grupo mediúnico que gosta de estudar doutrina espírita, para a gente poder dialogar, poder conversar e podermos entender o que realmente tem nas nossas comunicações. E aí, nós temos que aprender a perceber o que o outro está trazendo para nós é para o nosso próprio benefício. Porque a gente não consegue ver os nossos próprios efeitos com facilidade, mas o outro vê. e se for uma pessoa benevolente, sincera, ela vai trazer para a gente aquelas informações. E o Kardec ainda pede que as pessoas consultem outras casas, em alguns casos, de uma comunicação duvidosa. Porque é fácil os espíritos manipularem uma casa para aceitarem uma ideia. Mas é complicado que outros busquem o mesmo entendimento. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. São dois pontos extremamente importantes. O médium tem que entender a questão do juízo que ele tem de si mesmo ou do julgamento que ele faz de si mesmo e ele não pode ter medo do que o outro vai falar para ele. Fala assim, olha, isso aqui está errado, isso aqui não condiz com a doutrina espírita, não. Aí, se você quiser bater de frente e falar que é uma inovação, aí, para ser uma inovação tem que ser avaliada com mais profundidade por muito mais pessoas e você não pode ter medo de jeito nenhum de ter aquela mensagem desacreditada. porque se a luz achar que a luz está toda para ele ele está completamente subjugado. Se ele achar que a luz está só para ele que só ele sabe ele está completamente dominado por um espírito que não quer seu papo bem. É necessário trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento, é necessário trabalharmos pela nossa melhoria e que tenhamos a coragem que teremos a determinação de construirmos a paz a harmonia em nossos corações e principalmente de termos dentro das nossas intenções dentro das nossas possibilidades a força de agirmos sempre buscando o bem legítimo para nossas almas. se toma mal as observações se as repelem se se irrita ouvi-las duvida dúvida não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Isso gente é de extrema importância para todos do grupo. A natureza das observações o tipo de observação a forma com que as pessoas lidam com os dados é de extrema importância para que nós estejamos em condições de melhor auxiliar e de melhor ajudar. Mas quando a informação é a nosso respeito a gente tem que saber ouvir tem que saber avaliar não que o outro esteja 100% certo não é que isso que a gente quer dizer porque senão vai ter gente querer massacrar determinados médiums por mais variadas situações e às vezes é o avaliador que está obsediado também temos que observar isso ou até subjugado mas acima de tudo nós temos que ver que se nós não queremos aceitar crítica nenhuma não queremos aceitar observação nenhuma nós estamos sob o império de um espírito mau estamos sendo dominados por um espírito mau não é nem leviano ele é mau que quando nós estamos assediados assessorados vamos dizer assim por espíritos bons a crítica é bem vista bem vinda muitas das vezes não faz sentido para aquele momento mas faz sentido para o que virá depois trabalhemos pelo nosso aperfeiçoamento pela nossa melhoria e para caminharmos com mais segurança temos dito que um médium pode carecer dos conhecimentos necessários para perceber os erros que pode deixar se iludir por palavras retumbantes e por uma linguagem pretenciosa ser seduzido por sofismas tudo na maior boa fé então gente nós vemos hoje a manipulação midiática sobre as pessoas e médiums seguros respeitáveis embarcando na canoa furada das informações distorcidas para o que ele chama de fact news das informações falsas para confundir a cabeça e as pessoas acabam acreditando naquilo ali ao passo que pessoas que não são médiums olham aquelas notícias e falam assim será? da mesma forma nós temos que procurar observar que o que está acontecendo conosco como médiums vamos esquecer o mundo midiático vamos voltar para a doutrina o que está acontecendo conosco como médiums é uma total desinformação das possibilidades mediúnicas e da responsabilidade mediúnica e principalmente estamos nos esquecendo que existem muitos bons espíritos para nos ajudar e quando a gente tenta quando o espírito chega para a gente agora nos vamos fazer vocês sofrerem muito e a gente treme nas bases a gente esquece que temos amigos no plano espiritual que vão saber que os nossos sofrimentos é no limite da nossa necessidade evolutiva nem um pouquinho a mais nem um pouquinho a menos esse conjunto de responsabilidade que vem para nós que vem bater a nossa porta é um conjunto de situações que nós temos que parar para pensar e tomar as atitudes mais condizentes tomarmos as atitudes mais compatíveis com a doutrina espírita e um médium sozinho ele não tem como avaliar tudo o que está acontecendo ao redor dele ele só terá essa condição se um grupo o tiver auxiliando amparando ajudando e assistindo ele faz parte desse grupo por isso é que em falta de luzes próprias deve ele modestamente recorrer a dos outros de acordo com esses dois adagios quatro olhos veem mais do que dois e ninguém é bom juiz em causa própria então isso é importante que nós entendamos é importante que a gente avalie porque muitas das vezes a informação é até nova mas a pessoa que vai avaliar não tem conhecimento total daquela informação mas essa pessoa tem uma ideia do que estar junto com aquelas informações e vai começar a fazer as colocações para ele entender a informação num todo e falar está coerente a partir desse momento nós vamos procurar e vamos tentar fazer fazer disso as possibilidades de realizar cada vez mais o bem cada vez mais o melhor para o conjunto de fatos que devem reger nossas vidas que devem nos impulsionar na direção das realizações sublimes da alma trabalhemos pois intimamente trabalhemos pois com força e determinação para realizarmos o melhor para que o melhor nos procure e ao sabermos procurar a ajuda de outro companheiro da doutrina espírita conhecedor da doutrina espírita nós estaremos todos nos fortalecendo para nos impulsionar para um amanhã melhor desse ponto de vista é que são de grande utilidade para o médium as reuniões desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões que se lhes deem porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes muitas das vezes delicados por onde trai o espírito a sua inferioridade aí a pessoa fala assim mas eu já sei tudo para que eu vou nessa reunião esse momento mais perigoso para você você não sabe tudo você está aprendendo e a pessoa que está fazendo a palestra mesmo sabendo e conhecendo menos do que você ele terá oportunidade está tendo oportunidade de passar um conjunto de informações um conjunto de dados que irá fazer com que você se aprimore se aperfeiçoe e procure assim crescer intimamente faz necessário que todos nós façamos sempre as reflexões devidas sobre cada fato sobre cada atitude nossa e principalmente como médium saibamos ouvir crítica médium que não sabe ouvir crítica está no caminho da obsessão saibamos ouvir crítica saibamos ouvir a voz da consciência e no caso de dúvida tenhamos a humildade de pedir a opinião do outro tenhamos a humildade de saber ouvir a crítica tenhamos a humildade de saber nos postar diante das dificuldades alheias para que a gente possa crescer espiritualmente com segurança senão a gente se perde todo médium que sinceramente deseje não ser joguete da mentira deve portanto procurar produzir reuniões sérias levando-lhes o que obtenha em particular aceitar agradecido solicitar ao mesmo tempo exame crítico das comunicações que receba eu lembro quando comecei a ter percepções psíquicas e eram totalmente descontroladas porque eu não fazia tarefa eu estava começando a ter aquelas percepções e aí você se empolga e o jovem tem essa possibilidade de empolgar ainda mais então conversava com alguns colegas que não estavam preparados e jogava aqueles conhecimentos para cima deles e dava recados que é outra coisa delicada para o médium dar recados tudo são aprendizados a gente compartilha aqui a experiência porque se a gente compartilha a experiência você já adquire através desse diálogo a sua experiência de não cair na mesma situação e certa vez eu cheguei para uma pessoa e falei fica de olho tem alguma coisa para acontecer com você e ele ficou por mais de 15 anos com muita raiva de mim porque ele achou que eu queria que acontecesse aquilo de ruim com ele ele não entendeu que eu tive a presciência que aquilo ia acontecer e ele bateu o carro graças a Deus apenas foi um dano material quando foi um dia mais ou menos 15 anos depois que a gente fazia na explicação como explicar que era a evidência que o médium vê antecipadamente os fatos que ele tem que ter muito cuidado na hora de passar e falar agora entendi aquilo que você falou naquele dia nossa senhora tem mais de 15 anos então nós temos que ter esse cuidado na hora de passar a informação e outro detalhe importante que foi nessa época também de a gente passar esses recados que é uma forma muito tem que passar esse recado às vezes tem mas com muita prudência com muito cuidado para saber se o outro está realmente preparado aí um colega que é de família espírita ele era espírita mas assim aquele espírita zen light aí só dá para mim isso aqui eu deixo de fazer mas isso aqui eu não deixo ele levava um bom vivão sabia viver a vida sem grandes caminhadas para a direita nem para a esquerda mas sabia caminhar com a vida sem muita imposição de disciplina a gente dizia que ele era um mineiro carioca ou seja aquela pessoa embora mineiro gostava muito de brincar ele falava as coisas num tom de brincadeira e chegou para mim falou é meu camarada eu estou sabendo que você está vendo o espírito está até dando recado aí eu fui dar minhas explicações para ele abre o teu olho eu falei o que? abre o teu olho toma cuidado mas por que? aí ele foi e explicou mediunidade era uma coisa muito séria que a gente tinha que ter muito cuidado mas ele ia perguntar vou perguntar para o meu velho meu velho era o pai dele ele já tem mais de 60 anos de reunião mediúnica eu vou conversar com ele e obviamente que no dia seguinte eu perguntei para ele conversou com seu pai ele foi para a reunião mediúnica vai ser hoje e ele vai conversar com os espíritos amanhã eu trago a resposta eu cheguei para ele trouxe a resposta ele falou não eu conversei com meu pai ele chegou da reunião mediúnica já tarde foi dormir eu já estava dormindo hoje eu não encontrei com ele logo eu converso aí passou sábado e domingo na segunda-feira eu já estava ábvido de perguntar para ele cadê a resposta aí ele falou assim você pega lá no livro dos médios tem um resumozinho lá que tem todas as mediunidades dá uma lida naquelas ali primeiro depois você lê o livro todo vai ler o livro todo já li mas vai lá ler aqueles resumos aí eu fui lá li esse tipo de mediunidade capítulo 14 15 16 e 17 dei uma lida boa naqueles naqueles tópicos e vi que falei espera aí mas tem algo mais aí fui comecei conversei com ele outras vezes ele me prometeu que um dia eu pudesse conversar com o pai dele que ele ia marcar para a gente conversar e esse dia nunca chegou só se ele em espírito vier conversar com a gente que ele já partiu para o outro plano então ele era um grande trabalhador uma pessoa extremamente dedicada então gente é importante esses recados e saber ouvir o recado se eu me fechasse ouvido a ele eu ia perder a oportunidade de fazer aquela leitura fazer aquele estudo aquelas meditações e perder a oportunidade de aprender a lidar melhor com a mediunidade a partir do momento que eu comecei a fazer as tarefas participar das reuniões públicas foi diminuindo diminuindo e hoje as manifestações é só quanto os espíritos permitem perdeu a mediunidade perdi a mediunidade não sei não perdi porque na hora que eles permitem eu vejo na hora que eles permitem eu ouço então esse trabalho de fortalecimento íntimo é muito importante para nós é um trabalho que nós devemos procurar sempre ao longo da nossa vida e estar sempre ouvidos atentos para os nossos amigos enquanto nossos irmãos protestantes chegavam para mim e falavam que a mediunidade não era coisa de Deus aí eu tentava entender porque ele achava que a mediunidade não era coisa de Deus e explicar para ele dentro daquilo que eu dava conta de explicar naquele momento olha a mediunidade é para isso aqui na sua igreja acontece muitos fenômenos mediúnicos só que aqueles médios não estão treinados a receber os espíritos é a mesma coisa ali não é demônio que está se manifestando é espírito ele olhava para mim lógico eu não dava um braço a torcer continuava com as ideias dele eu continuava com a minha mas saber ouvir e saber falar e normalmente quando a gente ia conversar eu falava assim eu explico eu termino de explicar aí você faz a sua colocação eu vou te ouvir até o final que a gente não passe cinco minutos em cada exposição e a gente conseguia conversar amigavelmente de forma construtiva isso é importante para todos nós então revendo aqui todo médio que sinceramente deseja não ser joguete da mentira deve portanto procurar produzir em reuniões sérias não em qualquer lugar não em qualquer reunião levando-lhe o que obtenha em particular aceitar agradecido solicitar mesmo exame crítico das comunicações que receba se a pessoa falar que sua comunicação está ruim está ruim está boa ótimo agora a gente tem que ver a maleabilidade do médium a necessidade do médium e a sintonia do médium então tem médium que só recebe espíritos sofredores tem médium que mesmo se for um espírito sofredor ele tem protetores que chegam do lado dele e as coisas mudam de figura a comunicação sai mais limpa sai instrutiva sai construtiva porque a reunião mediúnica Kardec e André Luiz trouxemos uma parte da explicação logicamente como passado o tempo novas explicações que sejam dentro da compatibilidade da lógica da base que Kardec e André Luiz trouxemos para nós vão ser aprimoradas mas tentar tirar a base vai ser complicada para aprimorar a base tem que ser mantida a física que chegou ao ponto da física quântica estudar extremamente sutil não prescinde das leis básicas de Newton para chegar aos seus postulados finais foi um encadeamento de informações úteis até hoje importantes até hoje para o entendimento do contexto mais amplo e se você entendeu isso você vai entender o que eu estou falando se tiver as voltas com espíritos enganadores esse o meio mais seguro de se desembaraçar deles provando-lhes que não o podem enganar então os espíritos enganadores que gostam de fazer criar teorias absurdas criar teorias enganadoras evasivas e vazias se você se predispõe a ser avaliado por pessoas sérias que conhecem você vai se proteger deles e eles ou vão se reformular nos conceitos ou irão se afastar o normal é que eles se reformulem nos conceitos aliás ao médium que se irrita com a crítica tanto menos razão assiste para semelhante irritação quanto o seu amor próprio nada tem que ver com o caso pois que não é seu o que sai da boca ou do lápis e que mais responsável não é por isso do que seria se lesse os versos de um mau poeta ou seja o médium ele vai passar a comunicação que os espíritos trazem que ele consegue trazer do mundo espiritual o que é importante para nós é entendermos que essa comunicação que está sendo trazida do mundo espiritual que está sendo passada pelos espíritos é a comunicação que aquele espírito tem necessidade de passar a segurança da interpretação dessa mensagem a forma com que o médium esclarecedor vai lidar com eles é que vai fazer a diferença para o aprimoramento do conjunto de situações que nós devemos estabelecer como meta de vida ou como meta e regra da reunião mediúnica os espíritos chegam uns para passar uma mensagem edificante e outros para serem esclarecidos saibamos lidar com essa situação e saibamos colocar em prática as bases sagradas do amor e da paz que todos nós precisamos empreender ao longo de nossas vidas insistimos nesse ponto porque assim como esse é um escolho para os médiums também tem ou é para as reuniões as quais importa não se confie levianamente em todos os intérpretes dos espíritos o que é que está falando aqui no caso das instruções que esses espíritos vão passar para que as pessoas se instruam para que as pessoas se aprimorem porque tem informações que são simplesmente para que o espírito se manifeste que ele passa aquela primeira base de informação passa aquela primeira base de dados mas é para o espírito se esclarecer para o espírito se desabafar não é para que você acredite não para você acredite no sentido que eu estou falando não acreditar no sentido de levar a sério aquelas informações por exemplo o espírito fala assim eu vou destruir todo mundo eu vou chegar aqui vou quebrar essa casa vou botar essa casa no chão ele está expressando os seus conflitos íntimos caiba ao orientador acalmá-lo esclarecê-lo e mostrar para ele que não é possível aquilo nesse sentido nós não devemos acreditar mas quando o espírito fala assim nós estamos nas espreitas nós vamos obsediar vocês fiquem espertos fiquem atentos não tenham medo mas procurem se instruir procurem ser amigos ser unidos ser humildes e trocar informações no sentido de elevarem-se para a paz e para a harmonia se existe espírito para nos obsediar nós temos o exército de milhões de espíritos prontos para a partir das nossas orações trabalharem pelo bem trabalharem coletivamente por todos nós nos unamos procuramos nos unir para esse objetivo e as coisas acontecerão o concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil não devem eles pois aceitá-los julgamos julgamos já ter expendido observações de modo de modo a lhes tomar impossível equivocarem-se acerca dos caracteres da obsessão e o médium não a puder reconhecer por si mesmo olha gente o médium reconhecer obsediado ele tem que ter muita humildade ele tem que ter muita muito conhecimento e muita humildade mesmo ele fala estou obsediado eu preciso de ajuda a maioria dos médiums vão achar que não estão mas todos sem exceção estamos sob algum tipo de obsessor de olho na gente eles estão sempre ali mirando para ver onde que a gente vai errar onde que a gente vai falhar onde que a gente vai deslizar para eles nos pegarem nem que seja por um minuto então todos nós estamos sempre de forma vulnerável ao ataque desses espíritos portanto a obsessão é o escolho da mediunidade aí vem um médium que está obsediado ele pode ou não pode participar da reunião mediúnica se ele já estava participando ele deve participar para ser ajudado para ser esclarecido carinhosamente amigavelmente e as pessoas vão procurando orientá-lo de forma segura vão procurando orientá-lo de forma que ele possa entender a gravidade da situação e começar a mover-se no ponto de melhoria íntima e é logicamente que as comunicações desse espírito serão para ser ouvidas e serem e o médium dialogador conversar com esse espírito procurando esclarecê-lo das necessidades de aperfeiçoamento da necessidade de melhoria é importante que a gente entenda isso um dos mais evidentes é da parte deste a pretensão de ter sempre razão contra toda a gente mas acho que eu não terminei de falar tudo aqui não deixa eu voltar aqui então só para concluir aqui o Kardec deixa claro que ele já falou bastante sobre a obsessão e a gente hoje com a experiência que a gente tem na doutrina espírita como a doutrina espírita é hoje conduzida nas reuniões mediúnicas nós temos que ver que essas reuniões tem o caráter tem o objetivo de nos ajudar a aperfeiçoar os nossos conhecimentos e procurarmos a partir dali aprimorar a mediunidade aprimorar a mediunidade não é passar a receber Madre Tereza Irmã Dulce João Paulo II Paulo Apóstolo não aprimorar a mediunidade é você ter segurança receber aqueles irmãos em situação de sofrimento ser passivo mas também ativo no processo de condução mental do espírito para que o espírito possa entender a gravidade da situação e entender a necessidade de se evangelizar e de se aperfeiçoar aí ele começa a crescer mais a estar mais disposto a contribuir mais disposto mais preparado a contribuir para a recuperação de espíritos que é a função da mediunidade atual um dos mais evidentes é da parte deste a pretensão de ter sempre razão contra toda gente os médios obsediados que se recusam a reconhecer que o são se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar e o regime salutar varia ao infinito de possibilidades é o regime alimentar é o regime é o que a gente sente pensa fala come e faz mas a comida hoje existe um negócio chamado epigenética que estuda a influência dos alimentos na nossa vida dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos e esse sentir pensar falar comer e fazer estão dentro de um conjunto de situações que pode nos levar a desenvolver adolescimentos ou a desenvolver saúde fiquemos atento fiquemos mais vigilantes para que possamos estabelecer as metas construtivas de um amanhã cheio de luz médium obsediados todos nós somos um pouco agora médiums prudentes são poucos e ser um médium prudente significa que nós temos que observar a nós mesmos significa que nós temos que estar sempre procurando fazer por onde nos corrigir por onde observarmos os caminhos que nós temos que passar para evitarmos os sofrimentos aí ele coloca os médiums obsediados que se recusam a reconhecer que o são que se assemelham a esses doentes que se iludem com a própria enfermidade e se perdem por não submeterem ao regime salutário aí a parte édica e moral eu disse o que sente o que pensa o que fala o que come e o que faz essas cinco perninhas tem que estar bem engrenada bem equilibrada bem vigiada para que a gente não venha sofrer consequências que deveríamos evitar trabalhemos pois pelo nosso aperfeiçoamento pela nossa melhoria pelo nosso crescimento mas acima de tudo procuremos nos elevar para o pai procuremos nos elevar com amor com segurança com vigilância para a construção de um mundo melhor todos nós somos artíficos da nossa imortalidade todos nós subiremos a montanha da evolutiva olhando para baixo para o vale sombrio que muitas vezes deixamos para trás mas devemos sempre lembrar que aquele vale embora sombrio fez parte do nosso processo de caminhada fez parte do nosso processo evolutivo e que certamente teremos de voltar a ele mas com outras condições para estendermos as mãos a muitos companheiros que ainda estão presos muitas das vezes nos charcos da incompreensão da invigilância e das dores que tenhamos sempre a condição de nos melhorarmos tenhamos sempre as condições de nos procurarmos fazer o melhor para construirmos e edificarmos o melhor onde quer que estejamos no longo da nossa caminhada buscando a luz do amor a luz da paz e da fraternidade que nos impulsionará sempre para o encontro com nosso Pai misericordioso que as luzes e as bênçãos de Jesus possam estar nos envolvendo a todos nos fortalecendo para grande empreendimento para grande caminhada que precisamos e devemos empreender rumo ao Pai que a luz da paz assume que a luz é grande compreensão que a luz é